O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, resolveu rebater nesta quarta-feira a pressão internacional sobre seu novo mandato. O chefe de Estado advertiu ao Grupo de Lima que tomará medidas enérgicas se em 48 horas não for retificada a posição contra o país. Hoje foi entregue a todos os governos do cartel de Lima uma nota de protesto, onde exigimos uma retificação de suas posições sobre a Venezuela em 48 horas. Ou o governo vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas para a defesa da integridade, da soberania e da dignidade de nossa Venezuela. Maduro considerou inaceitável a declaração emitida na última sexta-feira pelo Grupo de Lima, formado por vários países, entre eles o Brasil. O grupo, com exceção do México, anunciou que não vai reconhecer o governo venezuelano se o presidente Maduro assumir um novo mandato nesta quinta-feira por considerar que se trata do resultado de eleições ilegítimas. Os países também rejeitaram qualquer provocação ou destacamento militar que ameace a paz na região e pediram a Maduro que desista de ações que violem os direitos soberanos de seus vizinhos. Obrigado. 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 Obrigado.